e ele tem que dormir a cabeça escorada em alguma coisa olha só e eu tô atrapalhando né ele não tá muito feliz comigo atrapalhando o sono dele o dia inteiro chovendo o dia 1, o dia 1 o dia 1 ele continua E o meu churastei preto, chamado Mancha Negra, tá tentando dormir aqui, eu tô incomodando, coitadinha. Ele tem que dormir apoiado no travesseiro, no caso agora, o travesseiro dele é a cadeira, assim meio preto, sem vergonha, e a bagunça do meu quarto, esta é a bagunça. Isso não é o quarto.